Oi, gente. Olha, gente, o tempo aqui hoje voltou a ficar frio de novo, gente. Olha o Biduzinho, gente. Esse é o Biduzinho. Esse é o cachorrinho, né? Esse aqui é o cachorrinho do meu irmão, da minha cunhada, né, Biduzinho? Esse é o Biduzinho, gente. Esse é o Biduzinho. Olha o tempo, gente. Olha o tempo, como que tá. Tá bem nublado mesmo, bem nublado. Bora ver o que tem naquela praça ali, gente. Acho que não tem nada naquela praça. Eu estou aqui ainda, gente. Não fui embora. Caminhão. Olha, gente. Eu acho tão bonita aquela flor. Nossa senhora, eu vi um cachorrão grande ali que eu tenho medo. Ui, quase que desliga o negócio. Nossa, gente, olha o tamanho desse cachorro. Senhor, ai, vai brigar. Será que vai brigar? Sai, tio. Volta de onde você veio, tio. Não vou lá não comer desse cachorrão grande, ainda mais que ele não me conhece. Ele não me conhece, né, gente? Ó, o Biduzinho, o Biduzinho enfrenta esse cachorrinho pequeno pretinho aí. Ele enfrenta esse cachorro grande. Não deixa ninguém chegar aqui no terreiro. Pode até chegar, mas ele enfrenta. Ele só não tem tamanho. Olha lá. Ele tá lá conversando, ó. Que história é essa que tá invadindo o território. Quer ver? Olha lá. Tá vendo? Esse aí eu não conheço, não. Aquele grandão lá. Eles tão entrando num acordo lá, ó. Ai, meu Deus do céu. Eles tão entrando num acordo lá. Pra ver. Eita, olha lá. O outro tá até se escando pra trás. Olha aí, né? Gente, o Bidu tá falando assim, ó. Esse território aqui é meu. Olha só. Nunca vi isso. O cachorro fazia isso, gente. Olha só. Eita. 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 Difícil, né? Gente, olha o pé de cana. Pé de cana. Dá cana. Ali é o pé de abacate também, que dá abacate. Já comi abacate daí, né? E eles continuam lá na beiga. Pronto. Agora o outro foi embora lá, ó. Ficou só o Bidu. Vendo? Entraram em um acordo e o outro foi embora. Ó, aqui tem esse banquinho que a gente senta. Vou sentar aqui agora e vou ficar aqui refletindo a vida. porque não sou obrigada, né, gente? Ai, ai. Então, é isso, gente. O tempo tá gostoso pra ficar aqui. Olha lá. O Bidu voltou. Voltou, Bidu? Pôs ele pra correr? Foi? Muito bem. Vocês entraram em um acordo? Vocês entraram em um acordo, foi? Não, 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 não